Vai começar o milho no ar, festa com a unha lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal E aí, turma boa! Essa pessoinha aqui está muito feliz com esse especial de Natal Pois tem muito conteúdo legal, tem assunto que vocês amam, tem assunto inédito aqui no canal Confesso que tem me dado muito trabalho, então vou te pedir para me dar uma moralzinha Deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e é tudo de graça, tá? Se você gostou da série, comenta aqui embaixo E eu também quero saber se vocês querem uma para um Réveillon Se você fizer algo que eu ensinei por aqui, poxa, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você Aí você aproveita e me segue por lá também A lista de todos os materiais e os links vão estar aqui abaixo do vídeo na descrição Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar A customização que eu quero fazer vai ser na lateral da blusa Então eu dobrei ela, deixando a costura bem alinhada Veja que aqui está a manga E coloquei uma sacolinha plástica por dentro Tá aqui a sacolinha plástica por dentro Eu vou fazer a aplicação dessa renda aqui bem rente Eu vou deixar essas argolinhas bem rente à costura Eu vou utilizar a costura como guia Se você quiser pode alfinetar no lugar Pra não sair dessa posição Hoje eu vou colar Vou pegar a cola pano Vou virar aqui a rendinha, ó Pra ela não sair do lugar Então eu alfinetei aqui Viro até aqui E vou passar a cola Eu passo a cola apenas nessas partes mais grossas da renda Nessas fininhas não precisa passar E aí Só aqui no começo Eu vou passar um pouco de cola nesse fininho também Pra ele poder prender bem no lugar Depois que eu passei a cola Eu viro com bastante calma E vou posicionando a renda no lugar que eu quero E aí Eu dou umas apertadinhas Vou passar mais um pouco de cola aqui que tá dobrado E aperto no lugar Eu vou fazer esse processo por todo o comprimento da renda Eu vou levantando a partezinha que eu quero Passo a cola E pressiono Eu fiz todo o processo de colagem Chegando aqui no final O final bateu Quase no meio da renda Então pra recortar Ficaria feio Eu preferi cortar aqui na união Da renda E dobrar Pra dar o acabamento aqui por dentro Então ficou assim O acabamento ficou bem mais bonito Do que se cortasse aqui Agora eu já fiz tudo para um lado Eu vou repetir Fazendo para o outro Encontrando aqui os elinhos no meio Pra renda ficar assim Pra ela ficar com a impressão Que ela é mais grossa O processo é o mesmo Vou passando cola por partes e colando Você preste atenção Que a renda Ela tem o lado avesso E tem o lado direito Pra você não colar errado Cortei um pedaço de linha E juntei as pontas Passei as duas perninhas na agulha E no final se forma essa argolinha Essa linha que eu estou utilizando hoje É uma linha comum de costura Eu vejo onde eu vou começar o bordado Eu decidi colocar uma pérola número 4 Em cada argolinha dessa E aqui eu vou colocar uma número 6 A aplicação das duas é feita da mesma forma Eu vou vir aqui Onde eu vou aplicar a primeira E vou dar um pequeno pontinho Puxar Vou passar a minha agulha Por dentro dessa argolinha Agora eu dou mais um pequeno pontinho E eu vou girar a minha linha Em volta da agulha Duas vezes E vou puxar Vou entrar com a minha agulha aqui E vou sair Bem onde eu quero colocar a primeira pérola Pego a pérola do número 4 E eu começo dando uma trava Pra quem me acompanha já sabe Então eu vou avançar aqui pra frente O tamanho da pérola E eu vou voltar Aqui pro sentido Onde a minha linha está saindo Pra não me obrigar a passar duas vezes Por dentro da pérola Puxo Passo a minha agulha novamente Por dentro da pérola Vou entrar Rentre a pérola E vou jogar Pra essa argolinha Vizinha Puxo Coloco mais uma pérola Agora eu vou dando um pontinho simples Dando um pontinho aqui No final da argolinha Que é o espaço da pérola Eu entro aqui no final E jogo a minha agulha aqui Pra próxima argolinha Puxo Coloco a próxima Entro aqui no final da argolinha E saio no comecinho da próxima Puxo Vou repetindo Coloco mais uma Entro aqui no final da argolinha E saio no começo da outra Pego mais uma Dou um pontinho na argolinha E saio na da frente De vez em quando eu vou dar uma trava Pra ficar bem firme Igual fiz no começo Em vez de avançar Eu volto Pra passar com a agulha novamente Por dentro dela Entro rente E dou um pontinho na frente Dessa mesma forma Eu vou preencher todos esses elos Eu achei melhor Já que a linha reta Preencher todos esses E depois Vim preenchendo esse A aplicação É da mesma forma O mesmo processo De aplicação Que eu fiz aqui na lateral Eu também fiz aqui em cima Na manga Veja que vem da gola Ao final da manga Eu apliquei da mesma forma A renda Uma parte para um lado Uma parte para o outro E depois eu costurei Essas pérolas pequenininhas Aqui no meio E as maiores Aqui Eu costurei todas Da mesma forma E finalizei Com um nozinho Por baixo da pérola Eu espero muito Que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau